Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova aula e aqui nós vamos continuar a explorar o Pear Deck. Para você que perdeu a primeira aula, eu vou deixar aqui no card e também está na descrição do vídeo, como você faz a instalação do Pear Deck no Google Slides. Bom, aqui a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a primeira ferramenta dela, que é a ferramenta de texto, interação por texto com os alunos. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos aí que eu estou colocando semanalmente aqui para vocês. Vamos lá? Bom, aqui nós temos a interface do Google Slides e aqui eu vou dar um nome para a minha apresentação porque fica mais organizado. Então, olha lá um de logística, vou fazer uma aula de logística aqui, é da minha área também, então você poderia colocar qualquer título aqui. Vamos ativar aqui o Pear Deck, aqui em complementos, Pear Deck for Google Slides, aí você vai abrir ele e vai ler um pouquinho e vai aparecer aqui no seu lado direito da tela, tá? A ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é essa primeira ferramenta aqui ó, é a ferramenta de texto, tá? Então, você vai clicar nela, ele vai mostrar para você como que vai ser a interação no dispositivo do aluno, então vai aparecer assim para o aluno e vai aparecer assim para o professor, tá? Update Slide, ele vai ler um pouquinho aqui, vai demorar um pouco para poder adicionar, tá? E aqui, para deixar um pouco mais interativo, vou mudar um pouco o plano de fundo aqui, escolher uma alta cor, ficar um pouco mais, um pouco mais, é, contato aqui com o Pear Deck, né, com o plano de fundo. Aí aqui eu vou fazer, vou inserir uma imagem, tá? Vou fazer o upload aqui do meu computador, pegar aqui do Balu, que é um autor da área de logística, vou inserir aqui também uma outra imagem, para deixar um pouco mais interativo. Até de dica para vocês, pessoal, sempre a gente, é, a aula de slide ela é muito questionada, né, já é muito questionada pelos alunos, né, porque eles, muitos deles falam que dá sono, então quanto mais interativo você for com relação à parte visual, é, melhor vai ficar aí sua aula, tá? Aqui eu vou inserir um, um, uma forma de, de balãozinho de texto, tá? Que aí eu vou fazer uma, uma pergunta para eles, tá? Deixa eu, vou colocar aqui, quais são as atividades-chave da logística? aqui, tá? Então, vou colocar aqui a pergunta, né, então a ideia, vou colocar aí no grito, aqui eu vou colocar mais centralizado, então você, além de deixar um pouco mais visual, né, o seu slide, coloquei o autor aqui da área, né, bem bacana porque humaniza mais também a apresentação, tá? É basicamente isso que a gente tem que montar para a parte de texto, tá ok? Agora nós vamos clicar aqui, ó, Start Lesson, tá? Aqui que ele vai fazer, ele vai falar, ele vai dar duas opções aqui, que é a opção assíncrona, que aí você pode deixar essa atividade para o aluno, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a atividade síncrona, em tempo real com o aluno, tá? Que você pode tanto fazer no presencial, projetando a sua tela no data show da sala, né, e eles com dispositivos celulares ou então computadores da escola podem interagir pela, por esses dispositivos, ou então você pode fazer com compartilhamento de tela online no Google Meet, tá? Se você não sabe como é que mexe no Google Meet, tem aqui na minha playlist também, todo um tutorial mostrando como que a gente trabalha no Google Meet, tá bom? Então a gente clica aqui, nessa segunda opção que eu quero mostrar para vocês. Aí ele vai mostrar a tela de apresentação para que você possa passar aí as informações que o aluno precisar ter para poder se conectar na sua aula, tá? Vai demorar um pouquinho. E aqui o que que é isso, tá? O aluno, por sua vez, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar nesse site aqui, então você passa isso para o aluno e fala, ó pessoal, entra aqui nesse link, aí no navegador, pode ser no navegador do celular ou então, se ele estiver no computador, ele abre uma outra aba e coloca. E depois ele vai ter que colocar esse código aqui, ó, tá? Então é um código para ele poder se conectar na sua aula. Então vamos lá, eu vou abrir uma outra janela aqui, uma outra aba aqui do Google Chrome, para que vocês possam ver uma visão que seria a do aluno. Então eu coloco aqui o que ele vai fazer, né? Vai colocar aqui na barra de endereço, aí vai pedir o código para você, aí você copia o código, o aluno copia, né? Ele cola aqui, aí ele vai ler, então não precisa nem clicar enter, ele já vai direto, tá vendo? E aí ele vai perguntar para o aluno como que ele está se sentindo, né? Vou clicar aqui, bem legalzinho, né? E aí vai aparecer para ele, ó, a interface do aluno. Então, aqui o professor está apresentando, né? Está fazendo a apresentação. E aí o que o aluno pode fazer? O aluno vai responder, né? Quais são as atividades, a chave da logística, aí o aluno vai colocar, né? Estoques, processamento de pedidos e transportes. Então, ele dá um, ele clica aqui, aí vai, ele pode responder novamente também, não tem problema nenhum. Ele pode colocar armazenagem, separação de itens, etc. Aí ele pode ir colocando, tá? Na tela do professor, que é bacana, tá vendo? Já tem uma resposta aqui, aí você vai colocar aqui, ó, show responses. Aí vai aparecendo, tá vendo? Todas as respostas que os alunos forem concedendo. Quando você tem muito aluno, é legal, na hora de mostrar, mostrar com um modelo de grid, tá? E aí vai mostrar toda essa interação dos alunos aqui. O que é interessante notar também, pessoal, é que não vai aparecer o nome dos alunos. Então, se você tem um aluno muito tímido, às vezes o aluno tem medo de errar, né? Então, e isso é bom você falar também para os alunos. Falar, pessoal, vocês podem responder. Claro, dentro do que eu estou perguntando, é bom avisar isso. Para que não usem palavras que não cabem aqui, né? A gente sabe muito bem disso, tem que tomar cuidado. E também responder dentro do que a gente está perguntando, tá? E não vai aparecer o nome do aluno. Fala para eles que somente você vai ter acesso aos nomes que estão respondendo, tá bom? Então, é basicamente isso também. E aí, finalizada aqui a apresentação, né? A aula, você clica aqui em End. Aí entra o nome da sessão. Então, você coloca a aula 1 de logística. Coloca o nome aqui. Publicar para salvar a sessão. Aí você pode, isso que é bem legal, você pode compartilhar no seu Google Classroom da sua turma, tá? Então, você clica aqui. Aí você vai escolher a turma, né? Vou mudar aqui para minha... Estou fazendo um teste com a minha conta pessoal. Então, ele vai ler aqui. Vai selecionar a turma. Vamos pegar essa turma aqui de transportes. Selecione a ação. Você pode criar a atividade, fazer pergunta, postar um aviso ou criar um material. Vamos supor que você terminou a sua aula e você vai criar um material de consulta para eles, dessa aula que você acabou de dar. Então, você clica aqui em Near. Aí você fala aula prática. Não, aula interativa. Pierdec. Logística. Então, aqui está o nome, tudo certinho. Aí você pode colocar o tópico. Então, você pode deixar sem tópico mesmo. Aí você vai clicar em Postar. Aí isso já vai ficar disponível para os alunos. Lá dentro do Classroom, se você clicar aqui em Ver. O que vai acontecer? Vai aparecer aqui a atividade que você postou para os alunos. Então, aqui. Vou clicar nela. Vou clicar aqui em Download Your Peer Pack. E olha só que interessante. Ele salva dentro do seu Google Drive. Aí a hora que você abre aqui, e eles também vão ter acesso a isso, isso que é bem legal. Onde você também tem toda a interação dos alunos. As respostas aqui. Está vendo? Muito interessante. Então, é bem interessante. É que você consegue trabalhar de uma maneira integrada com o Google for Education também. E é uma alternativa a mais aí, para que você possa tornar as aulas mais interativas. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai explorar as outras ferramentas aqui do Peer Deck. E aguardo aí comentários de vocês, se vocês já testaram, se vocês gostaram. Para que a gente possa aí compartilhar conhecimento. Tá bom? Então, deixa seu like se você gostou. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana eu coloco aqui novas dicas para vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.